Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como diz uma pessoa muito especial, a igreja somos nós, né? E neste momento, todos os cristãos, no Brasil, no estado de São Paulo principalmente, está sendo provado de que realmente é tudo aquilo que ele ouviu, as mensagens, a palavra de Deus, é de que ele, a igreja, somos nós. Ela é você mesmo. E quando nós nos ajuntamos em um local, em quatro paredes, são a igreja se ajuntando para glorificar a Deus, para demonstrar o amor de Deus, para que o corpo se una, para que as pessoas possam ver em nós o amor de Cristo sendo representado através de nós. Mas nós em casa também somos, é a mesma coisa, a mesma adoração, porque é você que determina a temperatura que você está diante de Deus. Só você e Deus sabem como está esse relacionamento, como está o seu relacionamento com Deus. Na verdade, você tem falado com Ele, tem orado, tem buscado a Deus, Deus tem falado com você. Às vezes, nós só falamos com Deus, mas quando Deus vai falar conosco, a gente não tem tempo, a gente sai correndo nas orações. Então, que Deus fale também comigo, com você, nessa noite, através da palavra, através da oração. E você que está em casa, pega a sua Bíblia, se você puder, se aprova o corpo, senta no sofá, é um culto normal, um culto online. O Senhor está aí, onde estiverem dois ou três reunidos, o Senhor está no meio de nós. É o mesmo poder que opera em dois ou três, em um milhão, dez mil pessoas. Amém? Queridos, eu quero compartilhar um texto com você, nessa noite, bem rapidinho. O tema é Deus olha o coração. Tempo bastante discutido, né? Eu me sinto honrado pelo convite do pastor Paulo, do pastor Avera. Muito obrigado, viu? Do amor que eles têm, o respeito que eles têm pouco tempo que a gente está aqui. Essa confiança de toda a igreja, de todo o rebanho, do pastor, do pastor Avera. Muito obrigado e aos meus. O texto que eu vou ler, é Mateus 6, de 25 a 34. É um texto conhecido, que Jesus fala da ansiedade, sobre a preocupação da vida. Eu vou ler primeiro, depois nós vamos comentar sobre isso. O texto diz assim, Mateus 6, de 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os liros do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, que nem Salomão, nem em todo o seu espreendedor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, hoje existe e amanhã será lançada ao fogo. Não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe de que vocês precisam delas. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Pai Celeste, nesta noite, o Seu nome que seja glorificado entre nós, que o Senhor possa abençoar a todos nós com esta palavra. Aqueles que estão em casa, as famílias reunidas, os entes queridos, as pessoas que estão assistindo. Neste lugar, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar que esta palavra que é sua, ela possa fazer efeito na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida desta igreja, na vida desta cidade. Porque não sou eu quem as falo, Senhor, mas é o Senhor mesmo, que nos ensina como ensinar esta palavra. Esta é a nossa missão, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que eu te peço. Amém, Jesus. Queridos, eu estava observando lá em casa, a gente tem um pequeno espaço, tem algumas árvores plantadas aqui, tem algumas frutas e à tarde, sempre no mesmo horário, vêm os passarinhos lá. Então, vem um Bentivy, um João de Barro e outros passarinhos que eu nem sei o nome. E lá tem um pé de jabuticaba, tem um pé que eles gostam, né? E tem algumas outras frutas, muita grama. E eles vêm ali à tarde, parece que no horário marcado, eles começam a se alimentar ali. E a gente colocou um espaço lá que tem água, então alguns bebem água, tomam banho, e sozinhos, e eles tomam banho, se secam, voam, se alimentam, comem, se organizam. E a gente vê como eles estão sendo bem cuidados, as penas deles estão bem alinhadas, né? Tem um João de Barro que ele anda, sempre é o mesmo, a gente chama ele de João, o apelido dele. Ele anda todo imponente, né? Procurando lá os bichinhos. E sequer nós não conseguimos nem nos aproximar, que eles voam, eles são arisco, né? Mas quem é que cuida desses passarinhos? Dos mínimos detalhes. Até do banho, pastor. O banho que eles tomam, ele mergulha na água, naquele pequeno potinho de água, assim, e sai. Depois eles se secam, cuidando deles, alimentação, tudo. E isso eu pude ver esse texto, eu olhando lá, eu meditei nesse texto. E o próprio Jesus ensinando aos discípulos, dizendo assim, olha, se vocês imaginam assim, se o meu pai que está no céu cuida dos passarinhos, dos mínimos detalhes, imagine nós, que somos filhos, que somos, que fomos comprados com alto preço, que, quando Jesus estava dizendo isso, ele não havia passado pela cruz, mas hoje nós conhecemos, mas ele está dizendo assim, você imagina o meu pai, que conhece vocês antes de nascer, o que mais ele dará com vocês, né? Por que você? E outra, Jesus, no texto, ele diz assim, você se preocupa com comer, e o que vestir, com roupas, que tipo de roupas nós estamos usando? E hoje, na sociedade moderna, muito onde você mora, o carro que você tem, diz respeito a você. Você pode estar falido, quebrado, ser um homem, na sua vida oculta, um verdadeiro traste. Mas se você tiver um bom carro, uma boa casa, as pessoas vão olhar para você de uma forma diferente, vão dizer, olha, a prosperidade está, olha o carro que ele tem, olha o bairro que ele mora, mas, quanto que Jesus está ensinando para nós é o seguinte, o que importa é o seu valor, o seu caráter. Não adianta você ter dinheiro e casa, e nem se preocupar com isso. Além disso, outra coisa que ele diz é o corpo, né? As academias estão lotadas de pessoas que querem ter o seu corpo saradão, ficar forte, mostrar que ele tem saúde. Até isso, Jesus, ele diz, não se preocupe, se antecipe. Preocupado quer dizer, você está pré-ocupado de uma coisa que ainda não aconteceu. Porque se você não tiver um corpo sarado, se você não tiver o seu corpo conforme dita a moda, você pode ser rejeitado nos grupos, pela sociedade, pela família, pelos amigos. O que Jesus está dizendo assim, não se preocupe com isso, eu vou cuidar disso. E Jesus cuida mesmo de toda a nossa vida. Nesse momento de pandemia, nós corremos, sendo cristão ou não, corremos um alto risco de ser contaminados, e nós temos que tomar os cuidados que nos foi ensinado, passado pelas autoridades, pelos médicos, usar máscara, roca em gel, manter o distanciamento. Se nós não cumprirmos isso, poderemos ser contaminados. Mas, muitas vezes, Deus, se Ele quiser, Ele pode livrar todos os cristãos desta pandemia. Se Deus disser, esses não vão ser, não vão ser contaminados, Deus pode livrar e matar o vírus. Porque nada está fora do controle de Deus. Então, o que Jesus, nesse texto, está ensinando, um pouquinho antes, Ele vai ensinando outras coisas, e um pouquinho para frente também, Ele ensina sobre a... É importante você ler o início de Mateus 4, 5 e 6, que é a base da vida cristã. Ele ensina todos como você deve se proceder com o próximo. Da outra vez que eu preguei, eu falei isso. Tudo com o dinheiro, como orar, como tratar as pessoas, os inimigos, como enfrentar o diabo. Tudo ali, Jesus nos ensina. E, quase no finalzinho aqui, Ele fala assim, ó, não fique preocupado, ansiosos. Então, coloque o seu coração nisso. Então, o tema da mensagem é assim, é que Deus está preocupado com o seu coração. Sempre esteve. A primeira coisa desta mensagem é que Deus olha o coração. Salmo 7, no versículo 9, diz assim. Eu vou ler. Salmo 7, versículo 9. Deus justo, que sonda as mentes e as entranhas, dá fim à maldade e ao justo dá segurança e paz. Então, o salmista, o salmista David está dizendo assim, olha, Deus, o Deus justo, que sonda as mentes e as entranhas. Mas aí não é só o coração, não. O fio do rim também, todo o nosso sistema aqui de funcionamento do nosso corpo, e aqui está o coração, ele que sonda. Ou seja, 24 horas por dia, por dia, Deus está sondando o seu coração. E tem uma coisa, ele não interfere nos seus sentimentos. Ele sonda. Você é quem decide qual o caminho que você vai seguir. Sempre assim. Ele está... Havia uma pessoa muito famosa que dizia o seguinte, faça o que manda o seu coração. Se nós formos fazer o que manda o nosso coração, certamente nós não conseguiríamos chegar até o fim, e seremos enganados, porque o coração do homem, ele é enganoso. Nós nos enganamos com a aparência, nós nos enganamos com aquilo que vemos, nós nos enganamos, às vezes, com aquilo que falamos, e sempre queremos estar numa posição sempre de vantagem, de ganho, mas Deus, que Jesus está dizendo, totalmente ao contrário. Não, não se preocupe com isso. Ou seja, tire isso do seu coração. Não adianta você enganar a você mesmo. Não adianta, porque eu sondo o seu coração, a sua mente, e as suas entranhas. Agora, o Salmo diz que o Senhor dá ao justo segurança, e paz. Ou seja, você tem que examinar o seu coração, e quando você sair um pouco fora, porque o que eu estou dizendo, querido irmão, é que eu não sou o santo, perfeito, imaculado, imaculado, eu cometo falhas, eu tenho pecados, eu cometo erros também. E é exatamente nesse momento que o Senhor entra, que está no meu coração, que sonda o meu coração, que diz, olha, Ele esquadrinha o seu coração. O que é? Quem trabalha em obra sabe, um esquadro é uma direção, você está indo em uma direção. Com o Senhor, você vai em uma única direção. O céu. Quando você sai fora, Deus faz você voltar para o quadro, para o esquadro ali, para a direção correta. Então, Ele está dizendo assim, olha, quando você, se você falhar, eu volto você, eu endireito o seu caminho, eu alinho as suas veredas. Esta é a palavra de Deus. Então, quando você, quando você errar, quando você falhar, ouça o Espírito de Deus, que imediatamente vai falar com você. O nosso problema é que nós não ouvimos a voz de quem? Do Espírito Santo, que está conosco, que é a ligação nossa com Deus. E o nosso coração, porque a partir do momento que nós encontramos Jesus, o nosso coração mudou, o nosso coração foi transformado, o nosso coração foi regenerado. A roupa, o carro, a casa, essas coisas, o corpo, a moda, esse sistema, ele não, ele não, não chama mais a nossa atenção. Né? Isso não nos, não nos alimenta mais. Por isso que nós saímos de lá, por isso que as pessoas nos questionam, olha, mas, olha, por que que, por que que eu tenho que ir à igreja? Por que que eu tenho, eu tenho que parar de fumar? Por que eu tenho que parar de beber? Eu tenho que parar de me divertir antes? Eu quero curtir o mundo primeiro, a vida primeiro. Porque para nós, essas coisas não têm mais importância. A segunda coisa, que Deus olha, olha o tipo de coração que agrada a Deus. Salmo 51, no versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus, são o espírito quebrantado, coração contrito, não desprezerá a Deus. É o Salmo, escrito por Davi também, logo depois que ele pecou. O pecado de Davi foi grave. Ele cobiçou uma mulher, ficou com essa mulher, mandou o marido para a guerra, para a frente de batalha, para o fronte, ele foi o líder de frente de batalha, premeditou o pecado dele. Então nós vemos aqui, que era um homem segundo o coração de Deus, e Deus cuidou dele, tratou dele. Da linhagem de Davi, veio Jesus. Deus não é um Deus malvado, que quer nos destruir, que quer nos apagar, quando a gente comete um erro, puxar a gente pelo cabelo, trazer na frente da igreja, das pessoas, nos envergonhar, dar uma cajadada na nossa cabeça, não. Deus é um Deus que cuida de nós, que cuida do nosso coração. Ele sabe a intenção do seu coração. Eu falo para as pessoas, mesmo que você esteja arrasado, mesmo que você esteja, você está triste, seja por uma perda, seja por um pecado que você cometeu, por uma falha, por um deslize que você comeceu na sua vida, não deixe de louvar a Deus, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus. Agora estamos na pandemia, as igrejas estão fechadas, mas na sua casa, não se afaste de Deus, por causa do pecado. Deus está sempre com você. Esta foi a oração de Davi, o espírito quebrantado, contrito, contrito quer dizer o seguinte, o coração contrito é o coração arrependido do pecado. Você sabe, e esse sentimento é bom. Sabe quando é preocupante? Quando você não se arrepende mais, quando o pecado mais não faz diferença para você. Você peca e tudo bem. Olha, não aconteceu nada mesmo. É a síndrome de sanção, não é verdade? Sanção pecava e falava, eu estou com força ainda, ainda tenho força, Deus não fez nada comigo. Mas o final, o salário do pecado é a morte. Toda vez que nós pecamos, em algum lugar, alguma coisa morre. E isso vai trazer consequência para nós. O pecado, ele traz consequências. Mas não se pegue ao pecado, se apegue ao perdão, se apegue à graça de Deus, se apegue ao amor de Deus, se apegue à misericórdia desse Deus, que eu e você servimos. A segunda coisa, é que um coração quebrantado, é um coração sem força, debilitado, fraco. Isso se refere à tristeza, à angústia. Porque muitas vezes, nós entendemos o seguinte, que quando nós erramos, ou pecamos, ou falhamos, nós nos isolamos, sentimos envergonhados, assim como Adão, quando desobedeceu a Deus, e se escondeu, o Senhor falava com ele todos os dias, ele tinha uma vida ativa, uma vida ativa com Deus, todos os dias o Senhor vinha, falava, Adão, o que você fez hoje? Olha, hoje eu dei nome da girafa, o elefante é elefante, dei nome para o jacaré, mas quando ele pecou, o Senhor o procurou, ele se escondeu de Deus, e Deus disse, Adão, onde você está? Eu vim conversar com você, o Senhor sabia que ele já tinha, que ele tinha pecado. Esse é o mesmo Deus, Deus disse, Leandro, onde você está? eu quero falar com você, o que aconteceu? E nós achamos que, se nós fugirmos da presença de Deus, envergonhados, isso é bom, isso é sinal que o seu coração está contrito, mas não fuja da presença de Deus, vai arrasado, mas vai, vai arrebentado, mas vai, vai de joelho, vai de bruxo, e eu tenho certeza que quando você levantar, porque o Senhor está dizendo assim, olha, o que me agrada é um coração quebrantado, é alguém que reconhece, que cometeu um pecado, que cometeu um erro, para nós cristãos, o pecado é um acidente na nossa vida, mas ele acontece, você ainda que, por algum motivo, ainda não conheceu Jesus, não passou pelo, pelo plano de salvação ainda, quero dizer para você, que Jesus é capaz de perdoar, todo o pecado, todo o pecado, é a terceira coisa, para que nós, não vivemos ansiosos, pelo futuro, nem que havemos de comer, de beber, nem pela roupa, pelo corpo, é que nós não fazemos um planejamento, não fazemos um planejamento, da nossa vida, em todo dia, o planejamento, não é só para os executivos, para as grandes empresas, o planejamento, não é só para os, para os milionários, para as pessoas, que administram, os executivos, o planejamento é seu, todos os dias, as coisas mudam, todos os dias, e Deus, Deus é um Deus, atual, super atual, olha só, Jeremias 29, 11, um texto bem conhecido, olha só o que ele diz, pois sou eu, quem conheço, os planos, que, tenho, que eu tenho, Deus está dizendo, para você, para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo, prosperar, e não causar danos, plano, plano, de dar a vocês, esperança, de um futuro, todos os dias, porque Deus, fala conosco, os irmãos, todos os dias, Deus fala conosco, todos os dias, por isso que todos os dias, nós temos que planejar, a falta de planejamento, deixa a gente ansioso, nervoso, preocupado, então se você controla, as suas finanças, se você, cuida bem dos seus filhos, da sua esposa, da sua casa, tem coisas, que você precisa mudar, na sua vida, tem coisas, que você precisa dizer não, não, diga não, aprenda a dizer não, para as pessoas, tem coisas, que você precisa dizer sim, tem coisas, que você tem que deixar de fazer, tem outras coisas, que você precisa começar a fazer, se você tem um problema de saúde, como eu, tenho que fazer fisioterapia, para o resto da minha vida, se você está, gordinho, acima do peso, precisa emagrecer, se você está magro, você precisa tomar as vitaminas, se você está desempregado, você precisa fazer um curso, se você não, é, precisa ganhar mais dinheiro, você precisa investir alguma coisa, procurar dinheiro, procurar ajuda, ah, mas a gente coloca tudo, ao Senhor vai me dar, mas o passo, quem dá é você, e outra, comece sempre, por baixo, em Lucas ele fala, quando você for construir uma casa, é, Lucas falando, Jesus falando, o construtor não começa a construir uma casa, sem saber, se ele vai terminar a casa, é planejamento, os planos são do, os planos são do homem, mas a palavra final, é do Senhor, quer dizer, o homem precisa fazer planos, planos diários, nós temos que mudar a nossa vida, se não está dando certo, uma coisa, vamos para outra, mas sempre, dentro, do quadro, sempre dentro do caminho, do esquadril do Senhor, o nosso coração, não pode, mais retroceder, não é verdade, nós somos, posso dizer, nós somos obrigados, a fazer, aquilo que a Bíblia, nos manda fazer, deixamos de fazer, aquilo que a Bíblia pede, para a gente deixar de fazer, isso, é você que tem que fazer, e por isso, que Jesus fala assim, não, não, porque quando você se preocupa, demasiadamente com essas coisas, com a roupa, com a comida, com o corpo, com o status, com o seu carro, você, Cristo está dizendo, mas no texto de baixo, ele diz assim, pois os pagãos, os ímpios, correm atrás dessas coisas, ele está dizendo, o próprio Jesus, eles correm atrás disso, não é verdade, quando a gente não está, a gente não vê as pessoas, com baita de um carrão, não tem problema nenhum, ele trabalhou, é justo, é isso, mas se você, se você puder ter um carro, uma BMW, ótimo, maravilha, se você mora em uma casa bonita, maravilha, isso é excelente, é isso mesmo, que você tem que buscar, mas se você tem que viver, dentro da sua realidade, se você não pode ter, então não vai ter, mas Jesus está dizendo assim, não, a sua preocupação, não pode estar nisso, e depois ele diz assim, busque primeiro, busque em primeiro lugar, o reino de Deus, e a gente, a gente interpreta, lê algumas vezes, até errada, né, e todas as coisas, serão acrescentadas, aqui não diz isso, o texto, diz assim, busque em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas, essas, coisas, quais coisas, a roupa, a comida, o vestiário, o corpo, serão, acrescentadas, essas coisas serão acrescentadas, busque primeiro o reino, o reino de Deus, é feito de justiça, o reino de Deus, é feito de misericórdia, o reino de Deus, é feito de perdão, o reino de Deus, que Jesus estabeleceu para nós, é totalmente contrário ao mundo, totalmente ao contrário, você, quando nós, nos confrontamos, frente a frente com o mundo, nós vemos que, a nossa vida é, completamente ao contrário, por isso que somos criticados, alvejados, xingados, então, quando você, não está sendo criticado, xingado, ou, ou, questionado, é porque você está, bem parecido com o mundo, você não está confrontando o mundo, você está, indo ali, meio que embalado, então, precisa repensar, volta um pouco, né, e volta para o quadro, então, essa é a palavra, não, não fiquemos, pré-ocupados, com essas coisas, porque o Senhor, Jesus, ele, ele, ele precisa de nós, é, sarados, ele precisa de nós, curados, ele precisa de nós, com a nossa mente, voltada, para o reino de Deus, eu sempre costumo dizer, é, você, eu e você, fomos chamados, em todo o tempo, sempre para servir, ao Senhor, de que forma nós servimos ao Senhor? Jesus, ele, em nenhum momento que ele esteve aqui, entre nós, ele, ele foi servido, ele sempre, serviu, ele sempre serviu, desde o mais importante, até, o mais, impuro dos homens, ou das mulheres, ele fala assim, eu vim para ser, eu não vim para, para ser servido, eu não sou esse rei, esse é o reino de Deus, o meu reino, é um reino de justiça, de misericórdia, de perdão, de paz, esse é o reino de Jesus, se você, entrar, nessa, com Jesus, se você, fazer parte do reino dele, saber como que funciona o reino, então você vai ter essas coisas, a nossa tranquilidade, a confiança, eu não preciso ficar falando, olha, a minha confiança, eu faço isso, eu faço aquilo, uma vez que eu, que eu decretei, que a minha confiança está em Deus, a minha confiança, está em Deus, agora a minha vida, eu sigo, no dia a dia, eu preciso, me atualizar, eu preciso conversar, com as pessoas, eu preciso me relacionar, porque sou eu, quem vou levar, a palavra, é você, quem vai levar a palavra, não é outro, não é, o, o vizinho, não é só o pastor, eu costumo dizer isso, é você, diga assim, eu, põe o dedinho aí, então, Jesus está dizendo para você, não se preocupe, olha, olha, o passarinho, aqui, os lírios do campo, foi só uma, uma ilustração que Jesus deu, mas ele está dizendo assim, ele está dizendo assim, como você, é importante, como você, porque o pai, que nos criou, pai, quem nos fez, cada um de nós, nós temos uma identidade, temos um nome, temos um corpo, temos uma, uma, uma alma, um sentimento, somos individuais, ninguém no mundo, é igual a mim, ninguém no mundo, é igual a você, só você, é você, do DNA, as, as digitais, você é exclusivo, de Deus, é isso, este Jesus está falando, para você, desse amor, ele está dizendo assim, você é muito importante, você tem valor, não se preocupe, com essas coisas, eu vou cuidar, e uma coisa é certa, você pode ficar tranquilo, se Jesus cuidar de você, você vai ficar magrinho, se você tiver que engordar, você vai engordar, se você tiver que ficar, só se você for muito feio, não tem jeito, às vezes você nasce meio feio, Jesus não consegue mudar, mas vai dar uma melhorada, mas, desculpa a brincadeira queridos, mas eu estou dizendo assim, o que, o amor de Deus por você, você precisa experimentar, e não tem como, a gente colocar isso no, no coração, abrir a mente, e, e bater a sua mente, bater a cabeça na parede, não tem como, é só você, experimentar, você precisa se relacionar com Deus, conhecer a Deus, experimentar o amor de Deus, experimentar na fé, através dos seus, das suas orações, das suas pedições, das suas necessidades, Deus não só cura as enfermidades, cura almas, sentimentos, depressão, todo, todo tipo de enfermidade, mas como, como ele também, ele salva você, como ele também se preocupa assim, com o seu emprego, com o seu carro, com a sua roupa, com o seu sapato, no deserto, o sapato, do povo que saiu do Egito, o sapato crescia, renovava, parece tênis de pai, demora, dura 3, 4, 5 anos, meu filho falava, pai, você não troca o tênis, faz 3 anos, que você está com esse tênis, deve ser do Egito, mas, o sapato, crescia, o maná, vinha do céu, então, esse, é o mesmo Deus, mas, esses cuidados são, esses cuidados de Deus, são periferia, o que Deus quer mesmo, é o seu coração, porque é ele que vai, é ele que direciona você, coração, é o que direciona você, então, você precisa saber, analisar na sua vida, nessa noite, queria que a mim, do teclado, tocasse uma musiquinha aqui, no fundo, pode tocar, qualquer música que você quiser, eu vou fazer uma oração, pode ser Agnes Dei, qualquer uma, eu vou fazer uma oração, queria que você colocasse a mão no seu coração, eu vou passar para o pastor, aí na sua casa, enquanto a, nossa querida, toca o fundo musical agora, quero falar para você o seguinte, olha, é, deixa Deus entrar, no coração, no seu coração, nessa noite, deixa Deus entrar no seu coração, Ele está tão preocupado com você, o Senhor, Ele quer, Ele quer, Ele sabe de tudo, que você está passando, cada um de você, Ele sabe exatamente, qual é, a sua necessidade, Ele diz aqui, ó, o Senhor, é, conhece, e sabe, a sua, a necessidade de cada um, e Ele diz assim, quem tem poder de tirar um fio de cabelo, se não for a Deus, o Senhor, é quem cuida de nós, e Ele, e Ele quer, Ele, Ele está sondando o seu coração, eu, eu sou um homem carnal e simples, jamais conhecerei, a sua, a sua vida, não sei como é que você está em casa, mas, o Senhor, Deus conhece, Ele conhece você, Ele sabe exatamente, qual, é o tipo, de dificuldade, de problemas, que você tem agora, não é verdade? e qual, e, e, qual é a solução? A solução é a seguinte, deixa tudo, no altar, entrega para Deus, fala para Ele, exatamente, qual é o seu problema, qual é a sua petição, conversa com Deus, através da oração, do seu jeito, da sua forma, fala para Ele, qual é a sua dificuldade, não precisa de homens, é, milagreiros, nem de uma grande, campanha, você, todo o poder, não foi dado no céu e na terra, para que se nós, colocássemos a mão, sobre os enfermos, eles seriam curados, curados do que? de toda doença, de toda doença, de toda doença, então, nesta noite, gostaria que você, abaixasse sua, sua fronte, se você puder, onde você estiver, e nós vamos orar, Pai, Pai Celeste, em nome do Seu Filho Jesus, quando o Senhor, quando o Seu Filho ensinou, que nós não devemos, estar preocupados, ansiosos, por coisa alguma, Senhor, eu sei que o Senhor, queria atingir a mim, eu sei que o Senhor, queria atingir, é o meu irmão, que está em casa, essas pessoas, que estão aqui agora, eu sei que o Senhor, nesse momento, o Senhor, saberia exatamente, que eu estaria falando isso, e eu, assim como eu, Senhor, preciso tanto de Ti, da Sua ajuda, do Seu perdão, da Sua graça, do Seu amor, para que eu possa, continuar sendo, melhor Senhor, um cristão melhor, com a minha família, com a minha esposa, meu filho, meus familiares, também eu preciso de cura, pelas enfermidades, eu preciso de Ti, assim, quem está em casa, nesse momento, Senhor, que tem uma grave enfermidade, ou às vezes uma depressão, uma tristeza, uma perda, uma doença, que não tem cura, talvez, está Senhor, com muitas dificuldades, eu sei exatamente, que o Senhor, sabe qual é, por isso Deus, esteja agora, no centro, da Sua vontade, fazendo Senhor, a Sua vontade, nessas famílias, nessas casas, nesses lares, em nome de Jesus, e principalmente Senhor, esquadrinha o nosso coração, não deixe nós, desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda, que nós continuaremos, no Seu caminho, reto Deus, buscando sempre, estar na Sua presença, buscando sempre, melhorar Senhor, nos cantos sempre, estar mais perto, do Senhor, que é o Deus da glória, que é o Deus, que nos sara, que nos cura, que nos santifica, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo Senhor, amém Jesus, pastor,